Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha, então sejam todos bem-vindos para mais uma aulinha com tia Milena. Nós temos aí mais um dia graças ao nosso Deus, não é mesmo? Então vamos agradecer a Deus por mais um dia, não é? Pela nossa saúde, por a gente ter acordado bem, vamos agradecer a Deus? Vamos? Então fica de pé, vamos lá, todo mundo de pé, vamos juntar as nossas mãozinhas e vamos fechar os nossos olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém! Amém, meus amores! Então já pedimos aí proteção ao Papai do Céu, para ele nos proteger, nos livrar, não é? E todo o mal, não foi mesmo? Agora, Tia quer cantar a musiquinha com vocês, continua aí de pé, vamos cantar a musiquinha de Bom dia, boa tarde, vamos cantar junto com Tia? Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos? Enquanto se sacode Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos? Enquanto se sacode Mexe a cabeça, dá uma rodadinha Só não se esqueça de dizer bom dia Mexe a cabeça, dá uma rodadinha Só não se esqueça de dizer bom dia Bom dia, bom dia Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos? Enquanto se sacode Mexe a cabeça, gire a vontade Só não se esqueça de dizer boa tarde Boa tarde Boa tarde E aí, meus amores? Então cantamos a musiquinha aí de bom dia, boa tarde Que são palavrinhas mágicas que nós não podemos esquecer de dizer, não é mesmo? É muito importante a gente dizer essas palavrinhas mágicas, não é mesmo? Agora vamos para a realização do nosso calendário Para a gente descobrir qual a data de hoje e o dia em que nós estamos O mês e o ano também Então eu trouxe aqui o calendário, não é? Tia trouxe aqui o meu calendário Onde tem os meses, as datas, os dias e o ano Então nós estamos no mês de setembro, certo? A data de hoje é 8 e hoje é quarta-feira Isso mesmo, hoje é quarta-feira Então o nosso calendário ficou assim Hoje é quarta-feira, dia 8 do mês de setembro do ano de 2021 Isso mesmo, nós já estamos aí no meio da semana No nosso terceiro dia de aula Isso mesmo Agora eu quero saber aí um pouquinho de vocês Se vocês já descobriram como está o nosso tempinho hoje, hein? Quem aí já descobriu como está esse tempinho? Hum, será que esse tempinho hoje ele está muito calor? Ele está quente, abafado, aquele tempinho muito quente? Ou será que o nosso tempinho hoje está muito frio? Estou olhando aqui pela minha janelinha Para tentar descobrir Para descobrir Vamos cantar uma musiquinha A musiquinha do tempo Quem lembra aí a musiquinha do tempo? Vamos cantar com a Tia Milena A música é assim, ó A janelinha fecha A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Se o sol está aparecendo Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Abriu Agora o guarda-chuva, hein? O guarda-chuva abre Quando está chovendo Quando está chovendo O guarda-chuva fecha Se o sol está aparecendo Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu agora vamos descobrir como está o tempo. Ele está ensolarado, chuvoso ou nublado. Como é que ele está? É só você me dizer se ele está aquele calor, se ele está muito quente ou se ele está com muito frio. Como é que está? Que legal! Então, o nosso tempo está uma maravilha, porque Deus sempre capricha. Agora, sem esquecer, certo? A nossa caixinha musical. Nossa caixinha musical trouxe uma imagem aqui, para que a gente possa cantar uma musiquinha, não é? Para a gente começar a nossa aula bem animados, com a preguicinha bem longe. Então, é muito bom cantar, movimentar o corpinho, não é? Então, vamos ver qual foi a imagem que a nossa caixinha trouxe hoje. Vamos lá? Olha a imagem do Cinco Patinhos. Vocês sabem cantar a música dos Cinco Patinhos? Sabem? Então, eu quero todo mundo cantando junto comigo, essa musiquinha dos Cinco Patinhos. Vamos cantar? É assim, ó. Cinco patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, 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 quá. Mas só quatro patinhos voltaram de lá. Quatro patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só três patinhos voltaram de lá. Três patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só dois patinhos voltaram de lá. Dois patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só um patinho voltou de lá. Um patinho foi passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas nenhum patinho voltou de lá. Poxa, a mamãe ficou tão triste, mas sabe o que aconteceu? A mamãe foi procurar, a mamãe patinha foi procurar, além das montanhas à beira do mar. A mamãe gritou, quá, 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 e os cinco patinhos voltaram de lá. Poxa, a mamãe ficou tão feliz porque os seus cinco filhinhos voltaram de lá. E aí, gostaram dessa musiquinha? Vocês já conheciam ela? Que legal! Agora então que fizemos aí a realização da nossa rotina diária, vamos estudar. Já deu para espantar um pouquinho a preguiça, não foi? Então agora é hora de estudar! Criançada, na nossa aula de hoje nós vamos revisar aí uma amiguinha. É uma vogal que vocês já conhecem, que tia disse que íamos trabalhar com ela durante toda a semaninha. Então hoje nós vamos revisar essa vogal, só que eu não vou dizer o nome dela agora, certo? Primeiro eu quero que vocês aí, ó, tentem adivinhar, se vocês fazem ideia aí, quais as imagens que tia tem aqui dentro dessa caixinha. Será que eu tenho imagem de quê aqui, que começa com qual vogal, qual será? Alguém tenta adivinhar aí o que é que eu tenho aqui, ó. Quais imagens são, qual letrinha é que inicia o nome dessas vogais, alguém aí sabe ou tenta adivinhar qual é? Olha só! Eu vou tirar as imagens aqui de dentro e vocês vão ter que dizer o nome dessas imagens, certo? E no final nós vamos descobrir com qual letrinha inicia o nome, tá bom? Dessas imagens aqui que tia trouxe para vocês. A minha caixinha está recheada. Então vamos prestar atenção, vamos ver aí direitinho e tentar lembrar qual é a letrinha inicial de cada nome, tá bom? Lembrando que todos esses nomes aqui iniciam apenas com uma vogal. Então vamos para a primeira imagem, vamos ver, olha só. Tia tem a imagem de quê aqui? De uma igreja. Isso mesmo, aqui é a imagem de uma igreja. Isso mesmo, a imagem de uma igreja. Então eu vou colocar aqui no quadro essa imagem, porque depois Tia vai escrever o nome embaixo, certo? Igreja! Vou escolher outra imagem aqui, vocês que vão dizer o nome, tá bom? Vamos para a outra aqui. Olha, muita criança tem medo, já outras crianças nem choram quando vão tomar isso aqui. O que é? Quem sabe dizer, nós vamos lá no postinho de saúde, ou então quando estamos dodó, que vamos no hospital. Isso aqui é o quê, criançada? Ó, quem já está assim no bracinho, ou então no bumbum. O que é? É uma injeção. Isso mesmo, aqui nós temos uma injeção. Quem aí tem medo de tomar injeção? Ou quem é que não tem medo aí? Quero saber quem é o corajoso ou a corajosa, que não tem medo de tomar uma agulhada, hein? Tem que tomar, senão não melhora, não é? Não pode. Dói, mas passa. Vou colocar aqui a imagem da injeção, porque a tia vai colocar o nome embaixo. Então, vamos dar um espaçozinho de uma imagem para a outra. Vamos ver qual a próxima imagem que a nossa caixinha tem. Vamos ver qual será. Olha, um animalzinho. Você já conhece esse animalzinho, porque a tia sempre mostra aqui a imagem desse animal, para que vocês vão lembrando aí a letrinha, não é mesmo? E nomes que começam com essa vogal. Então, que animalzinho é esse? Isso, aqui nós temos a imagem de uma iguana. Iguana, isso mesmo. Iguana. Olha, a tia Milena já está ajudando bastante, hein? Na hora de dizer o nome. Então, vão tentando aí adivinhar qual é a letrinha inicial, porque vocês são muitos espertos, hein? Então, vamos lá. Vamos ver qual será a próxima imagem que nós temos aqui. Vamos ver, deixa a tia pegar aqui. Já escolhi, olha só. A imagem de um... Índio. Isso mesmo, aqui nós temos a imagem de um índio. Isso. Vocês conhecem aí a musiquinha do índiozinho? Tia já cantou aqui para vocês essa musiquinha, vocês estão lembrados? Vou colocar aqui a imagem do índio. Muito bem. Vou escolher mais outra imagem, porque a nossa caixinha ainda não acabou as imagens. Olha só, nós temos mais uma aqui. Vamos ver o que é. Olha, são várias bolinhas. Vejam só. Tia tem aqui várias bolinhas. E todas essas bolinhas aqui, elas estão na cor branca. E elas são feitas de um material. E esse material, o seu nome começa com essa vogal. Certo? Esse material aí é isopor. Isso, então nós temos aqui bolinhas, não é? Feitas de isopor. O isopor nós podemos utilizar para muitas coisas. Inclusive, essas bolinhas aqui, ó. São feitas de isopor. O isopor. O isopor. O isopor. Vou colocar aqui. Prontinho. Então, Tia já pegou todas as imagens da caixinha. Não tem mais nenhuma aqui dentro. E agora nós vamos dizer aí, repetir o nome dessas imagens que Tia colocou aqui. Nós temos aqui uma igreja, injeção, iguana, índio, isopor. E aí, vocês já tentaram adivinhar, ou vocês já adivinharam com qual letrinha começam esses nomes aí? Sim, vocês já sabem. Hum, vocês estão muito espertos e estão prestando bastante atenção nas aulinhas, não é mesmo? Que legal, Tia fica muito feliz. Então, vamos lá ver quem realmente acertou o nome da letrinha inicial de todos esses nomes que Tia colocou aqui no quadro. Olha só, é a letrinha. Qual será? Ela tem um pontinho em cima. Qual é a letrinha? É a vogal I. Muito bem. Essa aqui, ó. Aqui tem um pontinho em cima. A vogal I. Essa aqui, Tia, trouxe aqui hoje para vocês é a vogal I cursiva minúscula. Existe quatro formas de escrita, não é, da vogal I. E essa aqui é uma das formas de escrita. A vogal I cursiva minúscula. Ela tem um pontinho, olha só. Pronto. Já que descobrimos aí, não é? Vou colocar aqui, ó. Já que nós descobrimos aí a letrinha inicial desses nomes. Tia agora vai escrever aqui abaixo de cada um deles, certo? Os seus nomes. E eu vou escrever com a letrinha I cursiva minúscula. Então, todas as letras vão ser cursivas. Vamos começar pelo nome Igreja. Vamos fazer a primeira vogal I, porque é a primeira letrinha do nome. Vejam como é o movimento da vogal I, ó. Puxa a perninha, sobe. Desce em cima da linha e puxa a outra perninha. Vamos terminar o nome. Depois que termina o nome, a gente vem e faz o pontinho, certo? Vamos lá. Vou terminar aqui o nome. Prontinho. Vou colocar agora o pontinho. Então, aqui eu tenho o nome. Igreja. Isso. E olha a primeira letrinha do nome Igreja. A vogal I. Isso mesmo. Vamos agora para o nome Injeção. Vamos lá. Primeira vogal I. Puxa a perninha, sobe. Desce em cima da linha e puxa a outra perninha. Agora a Tia vai terminar de escrever o nome. Injeção. Injeção. Olha só. E agora eu vou terminar de escrever o nome. Vou fazer o pontinho. E olha aqui a primeira letrinha do nome Injeção. A vogal I. Isso mesmo. Vamos agora fazer o nome Iguana. O nome Iguana. Vogal I primeiro. Puxa a perninha, sobe. Desce em cima da linha e puxa a outra perninha. Vamos terminar agora o nome. Iguana. Muito bem. E agora vamos fazer o pontinho. E olha só a primeira letrinha do nome Iguana. A vogal I. É isso aí. Vou marcar aqui. Vogal I que é a primeira letrinha do nome Iguana. Vamos agora fazer o nome Índio. Vamos lá. Primeira vogal I que a fez. Agora vamos terminar o nome. Prontinho. Então aqui nós temos o nome Índio. E a primeira letrinha, a vogal I. Agora por último sobrou o nome Izo-Po. A tia vai escrever mais abaixo porque aqui em cima não vai estar. Tá bom? Para fazer o nome Izo-Po, a primeira vogal I. Certo? Puxou a perninha, sobe. Desce em cima da linha e puxa a outra perninha. Agora vamos terminar o nome. Izo-Po. Faz o pontinho do I. E olha só, mais uma vez a primeira letrinha. A vogal I. Cussiva minúscula. Então, meus amores, todos esses nomes, igreja, iguana, isopor, injeção e índio, começam com a vogal I, cursiva minúscula. Com a letrinha cursiva minúscula, nós só podemos escrever nomes comuns, que foi igual que a tia colocou aqui. Nome de objetos, não é? Nome de animais, de brinquedos, certo? Nós podemos escrever com essa vogal aqui, que é a vogal I, cursiva minúscula. Viram direitinho como é o movimento da vogal I, cursiva minúscula? Muito bem. Tem que prestar atenção para vocês capricharem na atividade de vocês. E olha só. Hoje a tia vai pedir a vocês que vocês olhem aí esses desenhos. Vejam qual foi o desenho que você mais gostou. E você vai desenhar aí, certo? Vai pegar uma folhinha em branco e vai desenhar o desenho que você mais gostou, que a tia colocou aqui no quadro, certo? E abaixo do desenho você vai colocar a letrinha inicial, que é a vogal I. Muito bem. Então, caprichem no desenho de vocês, tá bom? Lembrem de registrar e mandar para a professora, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Tá certo? Então, nós encerramos aqui a nossa aulinha de hoje. Agora, eu peço que você chame o responsável que está com você. Olá, tudo bem? Encerro mais uma aulinha. Hoje, revisamos a vogal I, cursiva minúscula. Depois de que revisamos, eu sugeri que eles desenhem aí na casinha deles. Pegam uma folhinha em branco. Escolha um desses desenhos que a tia colocou aqui no quadro. E eles vão desenhar do jeitinho deles, do jeito que eles souberem, tá bom? E abaixo vai escrever a vogal I, cursiva minúscula, tá bom? E a atividade do dia, referente à aulinha, a professora que vai passar para vocês, vai dizer certinho, tá bom? Como será essa atividade e qual é a atividade do dia, certo? Então, coloque esses pequenos aí para caprichar nessas atividades, tá bom? Então, encerra a minha aulinha. Um beijão, um forte abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau!